Uhuuu Ta Ta Hoje vai virar na gota Serena Atendendo a pedidos aí Da galera, pedindo pra que a gente botasse Aquele fundo de rock, hein? Eita, o papo do estrupício Vamo que vamo E é nessa pegada que eu já peço pra que você dê o like Se inscreve no canal, divulga Pra todo mundo, hoje a gente vai resolver Questões de vírus Vamo trabalhar aí assunto importantíssimo Que tem umas pegadinhas aí Pra galera E eu tenho certeza que a gente vai desenvolver muito bem isso Beleza? Vamo simbora Resize Someone will reside É o top Isso aqui, meant to live É, sweet foot Beleza? Vica a dica aí, topzera Topzera Vamo? Vamo começar a nossa brincadeira É, simbora Valeu sweet foot Segura aí DJ Vamo começar a nossa brincadeira Hoje falar um pouquinho sobre vírus E eu já peguei essa questãozinha aqui Que é maravilhosa Eu adoro essa questão Top das galáxias Essa aqui, essa aqui é braba Essa é braba Caiu na UERJ Uma questão aí antiga Mas muito bem elaborada Beleza? Que vai tratar dos tipos de vírus E eu vou anotar muita coisa aqui Separa no caderno aí Já manda aí pra galera Ó, começou a parada, hein? Vamo trabalhar vírus Despalha pra todo mundo Pra que eles venham Aprender com a gente aqui Da melhor forma possível Beleza? Vamo simbora Então Tá aí ó A gripe conhecida popularmente Como gripe suína E causada por um vírus Influenza A Esse tipo de vírus Se caracteriza diretamente Não, se caracteriza Dentre outros aspectos Vamos expor Primeiro Ser formado por uma fita de RNA Simples negativo Já vamos anotar aí Anote assim ó Se ele tá te dizendo Que a fita de RNA negativo O que quer dizer isso Biubiu? RNA negativo Anote RNA negativo Bota assim ó Ao invadir a célula hospedeira Ou ao infectar a célula hospedeira O RNA viral Não funciona como RNA mensageiro Biubiu tá rápido É um vídeo Você pode dar um pause Ao infectar a célula hospedeira O RNA viral Não funciona como RNA mensageiro Vírgula Servindo de molde Para sintetizar uma fita complementar Por a ação de uma enzima Do próprio vírus Beleza? Vírgula lá atrás né? É uma fita complementar Vírgula Por a ação de uma enzima complementar Por a ação de uma enzima Do próprio vírus Vírgula E aí essa fita complementar Aí você bota Vírgula Que esta sim Funcionará Como RNA mensageiro Então olha a pegada O vírus ele tem RNA Mas esse RNA Não funciona na célula hospedeira Ele entra na célula hospedeira Junto com a enzima do próprio vírus Que já tá lá no vírus Bum E aí essa enzima Usa o RNA viral Negativo Para sintetizar uma outra molécula Que aí sim Vai funcionar como RNA mensageiro E aí inicia as atividades virais Beleza? Incapaz de atuar como RNA mensageiro Como ele tá dizendo aí Ou de sintetizar DNA Nas células parasitárias Os RNAs complementares Que é o que eu falei Do RNA viral Podem ser traduzidos em proteínas Pelo aparelhamento celular Os esquemas a seguir Apresentam um resumo de etapas Do processo de replicação De alguns vírus de RNA Após penetrarem na célula hospedeira O tipo de replicação Encontrado no vírus influenza A Está representado No esquema de número Vamos lá Eu sei que O RNA viral vai entrar E a enzima que vai promover O início da ação Eu vou pegar esse RNA Vou sintetizar com a enzima Uma molécula complementar Que aí sim Funcionará como RNA viral Beleza? Então primeira coisa Que eu vou ter que ver aqui É o seguinte No primeiro exemplo Na primeira situação Você está vendo o que tem Lá embaixo A legenda RNA viral em hélice simples Está aí Tem que ter essa fita azul RNA polimerase RNA dependente Isso é enzima A bolinha É a transcriptase reversa Transcriptase reversa É uma enzima Encontrada no vírus Do tipo retrovírus Ela usa O RNA viral Para sintetizar DNA E não foi isso que a questão falou Ele disse aqui Que forma RNA complementar Então eu tenho que sintetizar RNA, beleza? Então eu já sei Que esta primeira aqui Não vai representar Não vai representar O que a gente quer Porque ela tem Quem aqui, ó? Ó Quem é essa bolinha Cinza aqui? Muito bem A bolinha cinza aqui É a transcriptase reversa Não é o que eu quero Na 2 Na 2 Tem a enzima Beleza? Pode ser a 2? Só pelo primeiro esquemazinho Aqui? Pode Na 3 Não tem a enzima O vírus Não possui a enzima A enzima já está Dentro da célula hospedeira Não pode Quer dizer Eu estava olhando Toda câmera aqui Que está servindo de apoio Olha eu aqui Olha lá Então A enzima Tem que estar dentro Do vírus Não dentro da célula hospedeira Já pensou a célula? Aqui a enzima Porque vai que o vírus Entra em mim Aí ele vai funcionar Não Tem que estar dentro do vírus Tudo bem? Então não pode ser o 3 Porque a enzima Não está dentro do vírus E já da célula hospedeira No 4 Ele mostra aqui Que existe RNA de hélice De dupla hélice Ele falou Que é um DNA de fita o que? Simples Se é DNA de fita simples Hã? Não pode Não pode Não pode ser esse cara aqui Sobrou pra gente Apenas o que? O 2 Eita Eu circulei lá embaixo Mas você já sabe que é só O 2 Tudo bem? Beleza meu povo? Show de bola Então resposta Molezinha pra gente aí Questão 2 diz assim Todos os vírus Dependem obrigatoriamente De uma célula hospedeira Específica para ele Reproduzir Isso somente acontece Porque o vírus A gente classifica o vírus Como ser vivo? Vírus é ser vivo? Não Ah Bilbil Mas tem uma discussão Para dizer que é Que não é Até agora não é Então a gente está aqui embaixo Ainda no ensino médio Lá em cima na universidade Pode ter a discordância Quando eles resolverem A gente resolve aqui embaixo também Beleza? Mas por enquanto não é Beleza? E outra Ele é um parasita Parasita Note isso Vírus é um parasita Intracelular Obrigatório Parasita Intracelular Obrigatório Quer dizer que ele vai usar A maquinaria da célula hospedeira Para realizar as atividades dele Tudo bem? Show de bola Então Já vai passar não Fica aí Todos os vírus Letra A Possui substâncias No envelope Ou capsídeo Que tem a afinidade química Com a membrana da célula hospedeira Olha Ele tem isso Tem Mas deixa eu só ler aqui a pergunta de novo Todos os vírus dependem obrigatoriamente De uma célula hospedeira Específica Isso somente acontece Porque o vírus Vamos lá Pode ser A letra A Pode Ele tem substâncias ali no capsídeo Que reconhece a membrana da célula hospedeira Para que ele possa infectar ela Mas é só por causa disso Que ele depende obrigatoriamente da vírus Não É porque ele possui Não possui metabolismo próprio Letra B Possui molécula de DNA e de RNA na membrana Não Ele não possui isso na membrana E muito menos Os dois juntos Tá Ou o vírus tem DNA Ou ele tem RNA Nunca os dois materiais genéticos Beleza Então vou riscar esse E Aqui também Ah Não, não, não Então tudo errado ali Letra C Possui sequências gênicas de íntrons de RNA Capazes de inibir o mecanismo de defesa da célula hospedeira Olha Não é a célula hospedeira que vai defender né É o sistema como um todo Mas segura isso Porque em alguns casos Alguns íntrons Alguns fragmentos do material genético do vírus Sintetizarão proteínas que vão inativar a célula hospedeira Para que ela funcione apenas para o vírus Beleza? Mas segura isso Não é por conta disso que ele é um parasito obrigatório Mas segura aí Letra D Possui uma molécula de DNA ou de RNA Opa, já me alegrou mais porque ele botou um O Que atua como endonuclease E ativa os genes da célula hospedeira Não Ativa Não, ele não ativa o da célula hospedeira Ele inativa o da célula hospedeira para ativar o dele Né? Então segura essa aí Foi? Já foi Letra E Sintetiza as enzimas antes de se ligar as proteínas da membrana E invadir a célula hospedeira Não, ele não tem como sintetizar antes Ele precisa entrar para sintetizar Beleza? Show de bola A síntese ocorre dentro Agora, uma coisa se ele dissesse Ele já possui a enzima que foi sintetizada numa célula hospedeira antes Ele aqui está deixando claro Ele sintetiza antes de se ligar a proteína Não Ele entra para sintetizar Ou se ele dissesse Ela já existe Ela já foi sintetizada Beleza? Então, cuidado com isso Se não, ele diria que teria material próprio Ou metabolismo próprio E ele não tem Então, vamos lá Na letra A diz assim Possui substâncias do envelope ou capsídeo Que tem afinidade química com a membrana das células hospedeira Gente, essa está mais aceitável Do que a letra C que diz assim Possui a sequência gênica de íntrons de RNA capaz de inibir o mecanismo de defesa da célula hospedeira Não, não é no RNA que está isso É a proteína que vai ser sintetizada para inibir Beleza? Então, resposta letra A para a gente Porque é essa estrutura que vai garantir que ele possa invadir a célula hospedeira Beleza, meu povo? E aí sim, todo vírus depende obrigatoriamente de uma célula hospedeira específica para se reproduzir Isso somente acontece porque o vírus tem essa estrutura capaz de reconhecer a célula E fazer com que ela permita a sua entrada Beleza? Então, é isso, resposta letra A Próxima question Essa aqui é uma questão de verdadeira e falso Falando sobre algumas coisinhas Vamos ver aqui A palavra vírus, derivada do latim e significa veneno Há diversas variedades de vírus causadoras de doenças infecciosas humanas Em dezembro de 2019, uma doença denominada Covid-19 Causa do ano, né? SARS-CoV-2 é o nome do vírus Aí está aqui escrito, ó Causada por uma nova espécie de vírus O coronavírus 2, ou SARS-CoV-2 Foi descoberta pela primeira vez na cidade de Wuhan, na China E se espalhou por todo o globo Caracterizando uma pandemia mundial Lembrando que pandemia já é mundial, né? Na verdade, pandemia é quando acomete Acomete a nível de continentes, né? Mundial porque foi em todos os continentes, beleza? Sobre o vírus, assinale o que for correto Um, um diz assim Os vírus são organismos intracelulares obrigatórios São organismos intracelulares obrigatórios Com capacidade de invadir as células de diferentes seres vivos Como plantas, bactérias e animais Olha só O mesmo vírus não faz isso Mas todos eles são intracelulares obrigatórios E existem vírus de seres vivos como plantas, bactérias e animais Sim, então, verdadeiro Verdadeiro Cadê você? Risque aqui Verdadeiro Dois Os vírus bactériófagos Aí nesse caso só acometem bactérias Também chamados de fagos, sim São pluriceulares E apresentam capacidade de infectar seres o quê? Causando doenças graves como o quê? Primo, está poxa, tudo errado Olha lá Bactériófagos ou fagos, tudo bem São pluriceulares Vírus não é célula E mesmo se for, seria um, né? Apresentam a capacidade de infectar seres humanos? Não Bactériófago é exclusivo de bactérias Causando doenças graves como malária Não, malária é uma protozoose Beleza, meu povo? Cuidado com isso Gripe, vario, lidespolio, mielite Herpes, cachumba, sarampi, hepatite Raiva, catapora, dengue e febre amarela São todas viroses que nem a rubela São todas viroses que nem a rubela Foi ou não foi? Beleza Musiquinha aí Das viroses, tudo bem? Letra 4 Então falso aqui, né? Aqui está falso Para escrever um F está difícil, hein? Falso 4 A transmissão de doenças causadas por vírus pode ocorrer de diferentes maneiras Entre elas, o contato direto Transmissão por gotículas respiratórias expelidas ao falar A tosse ou respirar Além da ingestão de água e alimentos contaminados Sim, pode ser Todos esses mecanismos aí transmitem algum tipo de vírus Pode ser, sim Então, verdadeiro E o 8 São exemplos de doenças causadas por vírus AIDS, sarampo, hepatite, gripe, escritossomose e febre amarela Vamos ver Ó, AIDS já foi Já salvou aqui, né? Gripe, vario, AIDS, poliomielite Herpes, cachumba, sarampo e hepatite, sarampo e hepatite Raiva, catapora E já foi a gripe também, né? São todas viroses que nem a rubela Aqui ó Gripe, vario, AIDS, poliomielite Herpes, cachumba, sarampo e hepatite Raiva, catapora, dengue e febre amarela São todas viroses que nem a rubela São todas viroses que nem a rubela Foi ou não foi? Então essas aqui A gente falou esquistossomose? Não Então esquistossomose não é Esquistossomose é uma protozose Canta a musiquinha Não, só na aula de protozose Foi? A gente canta tudo junto Fechou? Então falso aqui também A oito Falso Então verdadeiro Apenas um e quatro Beleza meu povo? Show de bola Próxima question Diz assim ó A dengue continua Continua sendo um problema de saúde pública Para o estado do Rio de Janeiro Assim conhecendo-se o causador da dengue E seu vetor Podemos usar como medidas profiláticas Profiláticas Vamos lá Profilaxia é o conjunto de medidas que nos protege Ou evita o indivíduo de desenvolver a doença Ou ter contato com ela Beleza? Olha lá Vacinação é uma medida profilática? É Porque a vacinação ela serve para quê? Para que o nosso primeiro contato Com o vírus no caso aí Ele seja com ele enfraquecido Seja com ele Com um pedacinho dele Para que a gente consiga responder mais rápido E não tenha comprometimento Beleza? E aí eu já sinalizo É esse cara aqui Se ele aparecer Ó Para matar hein E aí caso ocorra um contato Depois da vacinação A nossa resposta imunológica Ela é mais rápida Beleza? A vacina não impede você De ter o contato com a doença A vacina não impede você De manifestar alguns sintomas da doença A vacina impede você De desenvolver ela de forma grave Ela faz com que você Se proteja mais rápido Se o sistema imunológico Consiga dar conta da defesa mais rápido Beleza? Esse é o objetivo da vacina Tem uma resposta imunológica mais rápida Quando você tiver contato Então a vacinação em massa De uma população contra a bactéria Causadora dessa doença Gripe, vario, lives, poliomielite Herpes, cachumba, sarampia E herpes, rite, rite, rite Não é assim? Agora a dancinha aqui Foi Dengue Dengue é vírus E não bactéria Então Aqui Cadê? Risca Risca Não é bactéria É vírus Exterminação de ratos Vetor É o rato que transmite? É o rato que transmite? Não Letra C Eliminação do inseto vetor da bactéria Não é bactéria Eliminação do inseto vetor do vírus causador da doença Pode dizer? Sim Destruição Distribuição de antibióticos Antibióticos não é para vírus E a doença não é causada por bactéria Beleza? Então Resposta letra D Só cuidado com uma coisa Biopia por que não tem vacina para dengue? Por que não tem vacina para dengue? Por que? Primeiro É... A gente sabe quem é o que transmite É o mosquito Então É mais fácil a gente combater o vetor Do que desenvolver uma vacina Deu para entender? Diminui aí A chance contágio Diminui a forma de picar O mosquito de picar Bota tela Inseticida Repelente O fumacê Usa vários mecanismos para combater o vetor Deu para entender a parada? Do que uma campanha de vacinação em massa contra a dengue Até porque Só existem quatro vírus da dengue E aí por ter quatro vírus da dengue A gente vai ter lá Pode ter o dengue quatro vezes só, né? Não é um vírus que sofre tanta mutação assim Gerando variantes aí significativas Beleza? Então Resposta letra D E Por hoje é um K É um B É um Osse Caboce Valeu galera Cadê a musiquinha? Cadê a musiquinha? Ei, ei, ei Não vai embora Não vai embora Sem se inscrever no canal Sem dar esse like Chegou até aqui Segue a gente aí no Instagram também Beleza? Deixa teu comentário E vamos que vamos Trabalhar firme Para desenvolver sua biologia Ao máximo Valeu meu povo Tchau 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 Tchau